Barra do Choça parou para ver chegar o grupo de voluntários mais querido do Brasil. Os voluntários do sertão desembarcaram no município sob uma chuva de aplausos. Foi a recepção mais calorosa, a mais animada que um grupo de profissionais já recebera na terra do café. Mais de 250 profissionais dedicarão uma semana do seu tempo para atender aos barra-chocenses sem cobrar nada. Médicos, advogados, jornalistas de outros profissionais de diversas áreas saíram em carreata para conhecer a cidade onde vão atuar por uma causa nobre, atender a quem mais precisa. Estamos aqui aguardando a chegada dos voluntários do sertão para poder acolher os nossos voluntários que estão chegando para poder receber o nosso povo de barra do sertão. Estou muito feliz com os voluntários do sertão, eu e todas as minhas colegas, toda a equipe. Estamos prontos aguardando todos vocês. Beijos! Desde que foi anunciada a chegada deles, que a população não se aguentava de ansiedade. Do dia 4 ao dia 8 de setembro, todos nós barra-chocenses somos um pouco voluntários também. Toda a estrutura pública estará à disposição para que eles possam atender bem a nossa população. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Bom trabalho, heróis, irmãos, voluntários do sertão. Gostaríamos de agradecer a toda a comunidade de Barra do Choça, a todos os servidores que estiveram presentes na chegada dos voluntários. Recebemos os voluntários em nosso município, profissionais esses que vieram para o nosso município fazer o bem sem olhar a quem. Se disponibilizaram de uma semana do seu tempo para ajudar o próximo, para ajudar a nossa comunidade. E tenho certeza que vai contribuir muito com a saúde do nosso município. Esperamos todos vocês do dia 4 ao dia 8 para usufruir dos serviços disponibilizados pelos voluntários do sertão. Legenda Adriana Zanotto